Música Rogério Yuri Kintievi tem um histórico aí, sempre trabalhando, sempre auxiliando na administração municipal Por último esteve na Secretaria de Meio Ambiente, agora está colocando o seu nome, é candidato a vereador A gente vai conversar um pouquinho Rogério, tem uma história né, sempre trabalhando no meio político, sempre trabalhando nas secretarias Isso aí Antônio Carlos, nós estivemos aí no governo do Murilo, trabalhamos na Secretaria de Governo por um ano e meio lá Posteriormente o Murilo foi reeleito e nos pediu que assumisse o IMAN, para que desse uma cara nova, uma repaginada naquela secretaria Trabalhamos muito lá, fizemos muitos projetos, buscamos parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal E foram quatro anos de muito trabalho e muito prazer Agora seu nome como candidato a vereador, você quer levar essa experiência para a Câmara? Sim, após esse período à frente da Secretaria de Meio Ambiente, me gabaritei a ser vice do Geraldo Rezende na época Fomos derrotados pela prefeita que está aí hoje, né? E então me retirei da política, passados quatro anos os amigos me convocaram, vamos, vamos, vamos ser E aí me coloco à disposição novamente, né, da população duradense que busca uma renovação Na Câmara Municipal, bem como no município Me coloco à disposição para ser o candidato, para ser essa renovação Sou jovem, tenho experiência na administração pública e quero colaborar muito com essa renovação por Dourados Com relação à campanha, uma campanha diferente, né? Uma campanha diferente, muito prazerosa, uma campanha que hoje é muito cercada pelas mídias sociais A gente vem trabalhando muito pelas mídias sociais também Mas eu ainda faço aquela campanha pé no chão Tô caminhando, ontem eu desci a Real Bonfaker até a W17, daqui do centro Na segunda-feira nós vamos fazer o outro lado da Real Bonfaker Estamos caminhando, pegando na mão, fazendo compromisso, olhando no olho Essa campanha ainda funciona Temos ido à zona rural, onde a mídia social até chega Mas devido aos sinais de internet, às vezes um vídeo é mais demorado baixar Aí é onde você leva o jornalzinho de mão, conversa e fala um pouco de política Devido à pandemia, tá mais difícil esse contato? Sim, quero deixar bem claro que estou sem máscara Porque os dois estão com máscara aqui na entrevista Sim, quanto à pandemia, a gente procura estar sempre usando a máscara também Ao levar essa mensagem da gente Mas ainda existe uma resistência quanto a políticos Eu tenho dito que nós temos que ter coragem em ser candidatos Tenho dito que hoje a população também está tendo coragem de ir votar Temos que fazer esse exercício Se nós não fizermos o exercício de ser candidatos e de irmos votar O que está aí, e se está errado, como a população na sua maioria diz Vai continuar Então se a gente não fizer esse exercício de ser candidato E de ir buscar um novo Não adianta reclamar quatro anos depois Não adianta reclamar quatro anos depois Não adianta reclamar quatro anos depois